Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Histórias com Renata. A contação de história de hoje será da Chapeuzinho Vermelho, que foi escrita pelos Irmãos Buim. Então, antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos lá! Era uma vez, numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e lindos cabelos. Tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os lindos cabelos e olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa senão aquela e, com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho só tinha uma avó, que era bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Chapeuzinho Vermelho só morava numa casinha no interior da mata, de vez em quando ia lá visitá-la com sua mãe e sempre levavam alguns mantimentos. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas deliciosas, das quais a avó gostava muito. Mas, quando acabou de assar os fitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las para a velhinha. Então, chamou a filha. Chapeuzinho Vermelho, vá levar estas brolinhas para a vovó. Ela gostará muito. Disseram-me que, alguns dias, ela não passa bem e, com certeza, não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado. Não pare para conversar com ninguém e vá direitinho, sem desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe. Não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores, somente se ouvia o chueirar de alguns pássaros. E ao longo, o ruído dos machados dos lenhadores. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovózinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas a tardinha, o sol corrente, junto à mamãezinha dormirei contente. A menina ia por uma trilha, quando, de repente, apareceu-lhe na frente um lobo enorme, de pelo escuro e olhos brilhantes. Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal. Eu pego as criancinhas para fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só. Mas não teve coragem. Temendo, os cortadores de lenha queriam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar de astúcia. Bom dia, linda menina, disse com voz doce. Bom dia, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Qual é o seu nome? Chapeuzinho Vermelho. Ora, um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Vou visitar a minha avó, que não está muito bem de saúde. Muito bem. E onde mora sua avó? Mais além, no interior da mata. Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar. O lobo teve uma ideia e propôs. Gostaria de ir também visitar a sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Eu irei por aquele atalho lá embaixo e você pode seguir por este. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. Um, dois, três e já! Gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para ele o trajeto mais breve e não demorou muito para alcançar a casinha da vovó. Bateu a porta o mais delicadamente possível com suas enormes patas. Quem é? Perguntou a avó. O lobo fez uma vozinha doce para responder. Sou eu, sua netinha, vovó. Trago broas feitas em casa, um vidro de geleia e manteiga fresquinha. A boa velhinha, que ainda estava deitada, respondeu. Puxe a tranca, que a porta se abrirá. O lobo puxou a tranca. E entrou, chegou ao meio do quarto com um só pulo e devorou a pobre da avózinha antes que ela pudesse gritar. E enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera de Chapeuzinho Vermelho. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha até esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. Lá, andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá. Ora, era traída por uma árvore carregada de pitangas. Ora, ficava observando o voo de uma linda borboleta. Ou ainda, um ágil esquilo. Parou um pouco para colher um maço de flores do campo. Encantou-se ao observar uma procissão de formiguinhas e correu atrás de uma joaninha. Finalmente, chegou à casa da vovó. E bateu de leve na porta. — Quem está aí? Perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz. Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca. Mas pensou que fosse porque a vovó ainda estava gripada. É a Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas deliciosas e um pote de geleia e manteiga bem fresquinha. Mas aí, o lobo se lembrou de afinar a voz cavernosa antes de responder. — Puxa o trinco e a porta se abrirá. Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e abriu a porta. O lobo estava escondido embaixo das cobertas. Coloque as broinhas, a geleia e a manteiga no guarda-comida, minha querida netinha. E venha aqui até a minha cama. Tenho muito frio e você me ajuda a me aquecer um pouquinho. Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou embaixo das cobertas. Mas estranhou o aspecto da avó. Antes de tudo, estava muito peluda. Seria efeito da doença? E foi reparando. — Ah, vovozinha, que braços longos você tem? — São para abraçá-la melhor, minha querida menina. — Ah, vovozinha, que olhos grandes você tem? — São para enxergar também no escuro, minha menina. — Ah, vovozinha, que orelhas compridas você tem? — São para ouvir tudo, queridinha. — Oh, vovozinha, que boca enorme você tem? — É para engolir você melhor. — Ah, socorro! Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e num movimento só comeu a pobre da Chapeuzinho Vermelho. — Agora estou realmente satisfeito. Estou até com vontade de tirar uma soneca antes de retornar o meu caminho. Resmungou o lobo. Voltou a se enfiar embaixo das cobertas, bem quentinho, fechou os olhos e, depois de alguns minutos, já roncava. — E como roncava, uma britadeira teria feito menos barulho. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó e ouviu o barulho e disse baixinho. — Olha só como a velhinha ronca. Estará passando mal? Vou dar uma espiada. Abriu a porta. Chegou perto da cama e quem ele viu? O lobo, que dormia como uma pedra, com uma enorme barriga, parecendo um grande balão. O caçador ficou bem satisfeito. Há muito tempo estava procurando esse lobo, que já matara muitas ovelhinhas e cordeirinhos. — Afinal, você está aí, velho malando. Sua carreira terminou. Já vai ver. Então lhe supôs que a barriga do lobo estava se mexendo e expondo. — Aposto que este danado comeu a vovó, sem nem ter o trabalho de mastigá-la. Se foi isso, talvez eu ainda possa salvá-la. Pensou. Pegou a tesoura e bem devagar, bem de leve, começou a cortar a barriga do lobo, ainda adormecido. Na primeira tesourada, Chapeuzinho Vermelho e a vovó pularam fora. — Muito obrigada! Estava muito apertado lá dentro. Mas e agora? Perguntou Chapeuzinho Vermelho ao caçador. — Temos de castigar esse bicho como ele merece. Chapeuzinho Vermelho apanhou uma grande quantidade de pedras redondas e lisas. Entregou-as ao caçador, que arrumou tudo bem direitinho dentro da barriga do lobo, antes de costurar os cortes que havia feito. Em seguida, os três saíram de casa, esconderam-se entre as árvores e aguardaram. Mais tarde, o lobo acordou, bocejou, com um peso estranho no estômago. Teria sido indigestão a vovó? Já lá fora, foi beber um pouco de água no córrego. Mas as pedras pesavam tanto que, quando se abaixou, ele caiu na água e ficou preso no fundo do córrego. O caçador foi embora contente, e a vovó comeu com gosto as gruinhas. E Chapeuzinho Vermelho prometeu a si mesma nunca mais se esquecer dos conselhos da mamãe. Não pare para conversar com ninguém e vá em frente pelo seu caminho. memory is quicken armado. O revento foi oenco. prisão retravação tendente e sou púrrego em cima. 8 mil nombrado.